Fala viajantes, estamos começando mais uma viagem por aqui, dessa vez aluno comando Estamos indo para Sapucaí Mirim, no sul de Minas, e que fica bem próximo ali de Campos do Jordão Para quem conhece, acho que é mais fácil a referência Então a gente está pegando o carro aqui, deve chegar lá daqui umas 3 horinhas quase E vamos mostrar tudo aqui para vocês E é bom lembrar, no final desse vídeo tem coisa para vocês Então fica até o final do vídeo, que a gente vai passar essa super boa notícia aqui, tá bom? Então, vamos nessa! Galera, chegamos aqui em Santo Antônio do Pinhal A gente ainda não está na nossa parada final com a Sapucaí Mirim A gente está cerca de 40 minutos de lá agora Mas a gente aproveitou que a gente está passando pela cidade para conhecer um restaurante que a gente sempre quis, né? Sempre passamos aqui, sempre namoramos de parar para comer Ele tem uma área externa super legal, ele lembra bastante a gente do Dona Chica, que fica lá em Campos do Jordão E a gente vai mostrar para vocês tudo aqui dentro, acho que ele é bem bacana, tem uma fachada bem bonita também É, vamos lá, vamos ver se vale a pena essa comida aí, mas a cara do lugar é muito legal A gente vai mostrar para vocês agora É isso aí É, vamos lá, vamos ver se vale a pena Então acabamos de almoçar aqui no restaurante Dona Pinha Começamos no carro e terminamos no carro de novo Foi bem gostoso, vocês viram aí, é um restaurante bem charmosinho Acho que o valor foi em conta, né? A gente pagou... É, a gente pagou R$109 na lasanha para duas pessoas Mas a média dos pratos era em torno de R$70, R$80, então o prato para dois para nós compensou bastante Mas é isso, foi um restaurante bem bacana E agora pegar a estrada e vamos embora Bom, a Luz trancou aqui, vamos entrar Venham entrando Eu achei um charme, gente, é tudo muito simples, mas é tudo muito limpinho, muito organizado A cozinha é muito bem equipada, então tem uma geladeira grandona para a gente Tem essa pia Uma mesinha aqui no meio Tem até uma mesinha que eu achei muito bom Umas panelas enormes, super legais E para mim, o auge, que é um fogão a lenha que você pode usar Eles deixam muita lenha aqui para você A gente já foi em alguns herbimbis que eles cobravam pela lenha, né? Aqui a lenha já está inclusa na sua diária, então pode vir usar a lenha tanto para o fogão Como para a fogueira lá fora que a gente vai mostrar para vocês E o que a Lu comentou aqui dos equipamentos, para quem quer fazer fundir, tem as panelas, tem o prato Não, ele é super bem equipado, é muito bem equipado mesmo, tem tudo Tem de tudo, para quem quiser aqui economizar em restaurante e tudo mais, dá para aproveitar bastante A gente vai fazer um mix, a gente vai fazer algumas refeições aqui, algumas refeições fora E aí vocês conseguem ter uma ideia de como que dá para fazer comida por aqui, mas vamos continuar Bom, então aqui a gente está chegando agora na parte do quarto É tudo bem integrado, na verdade, não tem parede, não tem porta, mas Enfim, aqui é a área do quarto de casal, então aqui tem uma cama de casal Tem umas escrivaninhas ali, mas de novo, assim, é super simples É um lugar realmente para você vir e ficar tranquilão Curtir o clima de montanha, o clima da serra Se estiver chovendo tem uma TV aqui para poder assistir Tem uma TV para você poder ver o seu Netflix Por favor, YouTube, não desmonetiza meu vídeo Vou colocar um zip Mas enfim, é uma caminha bem gostosa, a gente já deu uma deitada aqui que a gente estava cansada Mas é isso, gente, o chalé por dentro é mais ou menos isso daqui Ele cabe até quatro pessoas porque tem uma bicama, você não vai entrar aqui, senhor Olha lá a cara de cama E para mim, o auge da cabana, na verdade, é essa área externa que eu estou apaixonada, assim Então tem esses banquinhos para a gente ficar, tem uma rede aqui na varandinha, Zeca, mostra para eles É uma delícia, esse cantinho bem gostoso É uma delícia esse cantinho E aqui, não, a frente da cabana também é muito linda Tanto a frente quanto os fundos, eu fiquei encantada, achei muito lindo Tem uma fogueirinha aqui fora E aqui é a fogueirinha que eu falei para vocês, que eles já deixam a lenha Olha o tanto de lenha que tem ali para a gente poder usar Não sei se isso aqui é um sinal do frio que está fazendo a noite Pode ser Mas enfim, aqui tem uma fogueirinha para a gente ficar durante a noite Com certeza a gente vai ficar aqui em algum momento, vocês vão ver no vídeo Tem uns brinquedos aqui para quem estiver vindo com criança Porque lá dentro eu falei, né, tem uma bicama, então cabem até quatro pessoas aqui nessa cabana E tem essa rede também para você ficar nessa área externa, super gostosa Olha, tem uma mesona aqui fora também, para quem quiser É verdade, para fazer um piquenique, quem quiser tomar café da manhã aqui Nossa, boa ideia, inclusive, né Um cafézão da manhã aqui, gostei Enfim, gente, essa é a cabaninha que a gente está Então fiquem até o final do vídeo Se você quiser uma surpresa relacionada à sua estadia aqui na Serra da Mantiqueira A gente conseguiu um presentinho para vocês Então fiquem até o final do vídeo para não perder Porque, putz, a gente fez isso com muito carinho A gente foi atrás realmente para conseguir um benefício para vocês E a gente conseguiu Mas fica até o final do vídeo, dá sua moral para a gente Inclusive, já deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscreve nesse canal Se inscreve, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus Mas é isso, gente Vamos continuar, porque a gente tem ainda mais alguns dias pela frente Aqui para mostrar para vocês o passeio pela Mantiqueira E vamos embora, porque o dia está começando É isso, bora E aí, posso ir? Vai, pode ir Acertou? Acertei aqui, ó Vai Quero ver se você manda melhor que eu Deixa eu tentar Ai, 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 ai Me bateu muito Ai, alguém falou que eu não ia conseguir Eu amo tanto quando isso acontece Ventou na hora Ventou, é É, essa noite vai ter duelo de dardos Bora fechar as coisinhas Vamos lá para a cidade Bora Agora o jogo virou Mas a motorista Aqui desfrutando a vida Da 6 E aí, o passageiro agora vai ficar só assistindo A gente, depois de passar na hospedagem, né De deixar nossas coisas lá no R&D A gente veio aqui para Três Orelhas Que é uma cervejaria Fica no bairro de Três Orelhas Por isso que é o nome Na verdade, o bairro não chama Três Orelhas É alguma coisa Três Orelhas Eu vou deixar o nome aqui para vocês Mas fica já pertinho de Gonçalves Do centro de Gonçalves Então a gente saiu de Sapucai Mirim Viemos até aqui Deu mais ou menos uma horinha na Zeca Do Airbnb até aqui E vai dar mais ou menos isso Para todos os lugares que a gente vai conhecer Aqui na região Dá sempre mais ou menos 40 minutos Uma horinha Mas super vale a pena Porque é isso A gente está no meio do caminho de tudo Vai dar para conhecer bastante coisa De várias estadas diferentes Amanhã a gente também está indo lá para São Francisco Xavier Para conhecer É um lugar super legal Enquanto isso eu estou aqui Curtindo meus drinks Eu vou deixar para vocês também O cardápio Para vocês verem mais ou menos O preço dos petiscos A gente já pediu Um dadinho de tapioca E para variar A gente não mostrou Porque a gente comeu antes Quando a gente percebeu A gente tinha comido A gente sabe que é O erro clássico A gafe clássica Aqui desse canal Então Dá para recomendar Porque estava bem gostoso O preço estava bom E a cerveja é boa E a cerveja vale a pena O homem é esse O que a gente chama é esse Farmhouse Farmhouse Muito bom Amém E a cerveja é boa Bom gente Então essa foi a nossa experiência Aqui na Três Orelhas Foi bem bacana Vale muito a pena Se vocês estiverem hospedados No AirBnB que a gente ficou Estiverem em Campos do Jordão Aqui pela região Vale muito, muito a pena O total acho que deu R$100 Então foi um negócio Que valeu muito a pena A gente comeu os dadinhos de tapioca A Lu tomou cerveja Então vale muito a pena E é rapidinho Então se você tiver por aqui Vem conhecer a cervejaria Três Orelhas De repente dá para pegar Um cor do sol legal Assim ó Música Bom dia viajantes Bom dia Vamos aqui ó Acordamos cedinho Hoje Arrumando o nosso café É aqui a Lu já fez um ovinho E já Vamos tomar o nosso café Bora, bora comer? Bora, bora comer E se arrumar para sair daqui a pouco Bora, bora comer Olha aí galera Estamos então aqui no Eco Parque de Santo Antônio do Pinhal Custa R$39 a entrada aqui Ou tem a opção também de passeio de quadriciclo Isso, que aí é R$150 por pessoa Ou se for dividir o mesmo quadriciclo Ou R$200 para o casal É, então se o casal for no mesmo quadriciclo R$200 E vamos ver É uma outra área que o quadriciclo faz A gente está fazendo uma área aqui Que é toda feita a pé Estamos passando aqui pelo Jardim das Sensações Que é onde eles colocam as ervas aromáticas O casal está cheio de lavanda Aqui você vai sentindo o cheirinho Está sentindo o cheirinho? Está bem gostoso O Zeca está Tendo nas habilidades fotográficas dele E vamos ver Vamos conhecer aqui Mas o lugar é muito bonito Ele lembra bastante para a gente o Ler Jardim Lá de Gramado Que a gente mostrou para vocês Até no vídeo de Gramado Inclusive que custava R$15 Aqui custa R$39 É bem mais caro Vamos ver se a gente acha melhor Mesmo nível A gente conta para vocês Nossas impressões aqui no final Galera A gente está entrando agora Numa área que é meio Jurassic Park Tem os dinossauros E a temática é essa Acho que lá na entrada Eles já deixam essa recomendação E acho que quem está com criança Deve ser bem bacana A gente vai mostrar para vocês aqui Mas você vai vendo algumas réplicas De dinossauros no meio do caminho É engraçado Tem o dinossauro do Buzz Lightyear Tem o do Toy Story É do Toy Story É bem bonito Bem bonito Você passa ali pela pontezinha É bom lembrar gente A Lu comentou que era R$39 A entrada Mas só aceita cartão de débito Ou Pix Dinheiro ou Pix É Então Crédito Para quem gosta de acumular milhas No cartão de crédito Aqui não vai rolar Não rola Mas é isso Aqui a gente chegou Nessa parte final Espero que vocês tenham gostado Desse trechinho Que a gente fez Mas a gente tem bastante coisa Para conhecer ainda E aqui Até comentei para vocês No comecinho Que parecia o Lejardim E de fato lembra bastante Mas aqui é maior do que o Lejardim Então De fato a gente acaba pagando mais Mas o espaço também é maior Vale R$39 Eu confesso que eu acho caro Mas o lugar é muito bonito É tudo muito bem organizado Tudo muito limpinho Tem um restaurante Para quem quiser depois Tem um restaurante Claro que não está no preço dos R$39 Mas é uma estrutura muito bacana Aqui para a gente vir visitar Eu gostei de ter vindo Achei que valeu a pena E aí o que vocês acham Conta aqui nos comentários Para a gente Se vocês viriam conhecer aqui O Eco Park Em Santo Antônio do Pinhal Vamos embora para a próxima E se você está procurando Um lugar baratinho para comer Tem o restaurante Sabor na Brasa Aqui você paga R$39,90 Para comer à vontade Com o churrasco Ou R$29,90 Sem o churrasco Bom viajantes Almoçamos então Comemos num lugar bem gostosinho ali E agora a gente vai no Oxalé A gente vai mostrar para vocês aí As imagens Vamos num showzinho de blues Que vai ter Mas não deu nosso horário ainda Então a gente está passando aqui Em São Francisco Xavier Não consigo lembrar nome de jeito nenhum A Lu está aqui rindo da minha cara Mas a gente está vindo aqui Numa cachoeirinha Vamos dar uma olhada aqui Numa quedinha da água Só para gastar tempo E daqui a pouco estamos indo para lá Depois de passear pelo centro de São Francisco Xavier Que inclusive achamos uma graça Acho que vai valer uma próxima visita Vamos até Oxalé Um espaço ao ar livre Que os visitantes vão para curtir o clima da serra Enquanto podem tomar vinho Cafés Comber deliciosos toasts Bolos Tortas E algumas tostadas Nesse dia que visitamos Estava tendo o Jardim Musical Um evento ao som de blues No gramado da casa Ele custa R$13,00 por pessoa a entrada Mais consumação à parte Os preços das comidinhas Ficam em torno de R$40,00 Caso queira Você pode pedir também Uma garrafa inteira de vinho Ou apenas a taça Que sai por R$28,00 O que a gente achou mais legal daqui É todo esse ambiente Repare no varal de luzes Que fica ao redor da árvore central Onde os músicos estavam tocando Tem também alguns tapetes E almofadinhas Para você ficar deitado no gramado Ou a opção também de mesas Quando você for fazer a reserva É legal indicar onde você prefere se sentar Ah, e falando em reservas A gente recomenda super Que você faça uma reserva antecipada Como as vagas são limitadas É importante que você se planeje Para chegar até aqui Para não perder a viagem Então não deixe de marcar o seu horário Para garantir que vai poder aproveitar Essa experiência por aqui Nós estamos deixando o contato Da pessoa responsável Para que você faça a reserva Aqui na descrição Mais um dia começando por aqui Na Serra da Mantiqueira A gente estava passando por aqui Mas olha só o visual desse lugar Gente, sério É muito legal Porque todo lugar que você passa A gente se depara com umas montanhas E não tem como se acostumar Com um visual desse É realmente muito lindo Então a gente chegou aqui Já na cervejaria Zalás Estamos aqui na cidade de Paraisópolis Em Minas Gerais E meu É muito doido Você vai entrando nos caminhos Você fala Não vou chegar em lugar nenhum Mas chega E é um lugar bem bonito A gente já vai mostrar para vocês Então vamos fazer uma degustação aqui Vamos passar bastante tempo aqui Para dar tempo da cerveja Descer lá para o pé E a gente voltar tranquilo A gente está botando Muita expectativa A gente ouviu falar super bem Aqui da cervejaria E acho que vai ser uma delícia Então fica aí com as imagens E a gente vai Se acabar aqui Olha gente A gente pediu Essa tábua aqui Super diferente R$65 Tem pão de fermentação natural Porco aqui da própria fazenda Defumado E três tipos de queijo diferentes Esse aí com risco preto Traço de Minas Esse provolone aqui no meio E um parmesão de bufo Bem gostoso Esse aqui tem 60 dias de fermentação Esse aqui acho que são 100 dias De cura Posso comer? Pode É bem suave Achei que ia ser bem saudável Por seu parmesão Não é? Ah, é delicioso Bom viajantes Então essa foi nossa experiência Aqui em Sapucai e Mirim Espero que vocês tenham gostado A gente aproveitou bastante Aqui a região É tudo muito perto Então a gente conseguiu aproveitar bastante Nem dá para falar Que a gente conhece Apocai e Mirim A gente rodou tudo Mas acho que isso que é legal Eu falei várias vezes Durante o vídeo Da Certa da Mantiqueira Você consegue ir para várias cidades Várias cidades pequenininhas Conhecer várias Eu acho que isso que torna O lugar tão especial Tão bacana de visitar É isso A gente aproveitou de tudo por aqui E como a gente comentou Lá no começo do vídeo A gente ficou aqui Nessa cabana do AirBnB Estilo canadense E a gente conseguiu aí Um super desconto Desconto para vocês então A gente vai deixar o contato aqui do AirBnB Na descrição para vocês É só você ir lá Falar para o Agnaldo Que você viu esse vídeo Ou que você encontrou a gente no Instagram Casal Malas Prontas E ele já vai saber que vocês têm direito ao desconto O desconto está variando de 15% a 20% Dependendo da época do ano Então chama ele lá Entende certinho Essas datas que você tem interesse Estão disponíveis Essa aqui não é a única cabana que ele tem Na verdade ele tem cabanas até melhores que essa Essa daqui é a mais simples Eu acho que ele tem Vai lá Fala com ele Fala que você viu o nosso vídeo Que com certeza ele vai aplicar o desconto para vocês Foi uma coisa muito legal que a gente conquistou É a primeira vez que a gente conseguiu isso É a primeira vez que a gente foi atrás Na verdade Então espero que vocês gostem E aproveitem né E usem esse benefício E aproveita Passa aqui na região Que agora está numa época bem gostosa Então é isso gente Valeu e até o próximo vídeo Tchau